O que é a audiência pública? Para que elas pudessem olhar nos olhos de vocês e ver a angústia desses últimos dez meses. Daí a impaciência nossa para que as pessoas pudessem falar. Considerando aqui, com educação, vocês pudessem ouvir um pouco daquilo que foi essa luta toda para chegar até hoje e ver aquele projeto. Mas, como diz o Betinho, quem tem fome tem pressa. E a gente já esperou muito tempo. Eu queria passar para vocês, quem é que ouviu a convocação da Avite no carro de som? Levanta o braço aí para me ver. Bom, significa que a sociedade está mobilizada. A sociedade de Terezópolis está consciente e está mobilizada. A mobilização da sociedade de Terezópolis já colocou para fora da prefeitura um prefeito corrupto. Essa mobilização é que vai fazer o controle social dos recursos públicos. Aí, Salomão, e autoridades. Quando o prefeito da cidade decretou Estado de Calamidade, o prefeito Jorge Mário, e o governador de Estado também atuou, embora dize que o município está em calamidade, mas, na verdade, quem está em calamidade é o cidadão. Porque sem o cidadão não tem Estado, não tem município, não tem Câmara de Vereadores, não tem empresa funcionando, não tem judiciário, não tem Assembleia Legislativa, não tem governo federal. Sem o povo não existe município. Então, o Estado de Calamidade é do cidadão. E aí, nós precisamos desse controle social, da participação de vocês. Esses recursos que vieram para cá, segundo o Tribunal de Contas da União, dos 444 milhões, 77 milhões, não se sabe para onde foi. Talvez a falta de obras aqui no município mostre, talvez para onde foi esses recursos. E das 45 empresas que prestaram contas, apresentaram as notas e os serviços, a gente viu muito pouco. A gente precisa ver mais serviços. Então, a gente precisa do controle social da sociedade. e cada um de nós sabe como é que se faz para ser atendido. Quando a gente nasce, a gente chora, a gente grita e a gente é atendido. Não é ou não é? Não é verdade? Obrigado. 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 Obrigado.